Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde, aí a todos, quantidade vaque, eita! Antes de começar a dar os palpites, eu quero mandar um abraço aí pro José Nascimento lá do Amapá, a galera do Amapá aí que tá sempre sintonizada aí com a gente, quero mandar um abraço especial também pra Márcia Aparecida, que foi a grande aniversariante aí, né? Parabéns pra você Márcia, muitos anos de vida, e um abração especial também pro meu amigo Nego Pequente, que mandou avisar a galera aí também que a Banca Popular também tá fazendo LBR, beleza? E vai ter diversos sorteios aí, na Páscoa agora vai ter mais 5 mil de sorteio, vai ter um bolão também que vai funcionar toda quarta-feira só de grupo, tudo bom! Bom, antes de começar a dar os palpites aí, quero mandar um abraço especial hoje também pro meu grande amigo Marcosinho, o Japa, a Sônia, e vamos às viradinhas de hoje, né? Hoje é dia do porco, né? É dia do touro e também o dia do cachorrão, né? E já que veio tanta vacuna assim, com certeza agora vai vir o marido dela, que é o tourão, né? Tô nele! Então, ó, o 165 que deu aqui, ó, também tô de olho no leão aí com a 561, vou até passar pra vocês aí, ó. Aqui deu o gato, aqui ó, o orção. Hoje eu tô com palpite também nos bichos grandes, que é o touro, o urso, a vaca, o tigre. Hoje eu já ganhei esse terno aqui mais cedo, ó. Vaca, touro e urso. Eu tô jogando os 5, eu tô jogando touro, vaca, urso, tigre e piru. Tô jogando aí combinado. Então já deu pra faturar. É, com 5 bichos dá pouquinho, né, cada 10 centavos dá 13 reais, mas tá bom. 36, quanto pelo menos já dá pra julgar o dia todo aí, né? 4, 8, 3 aqui, ó, 8, 3, 4, aí dá cobra, 3, 8, 4 aí do touro. Essa 100 aqui, eu joguei 0, 11, deu 100 de novo, repetiu, né? Aqui, ó, dá um galão aqui com a 4, 4, 9. Essa 6, 8, 6 aqui, ó, virou aqui pra 6, 6, 8, e eu virei pra 8, 8, 6. Essa eu virei errado. Aqui, ó, 932, hoje nós tô fazendo o vídeo aqui de 31, ó. Ó, a chovinha, tava fina, agora já tá engrossando. Ó, 239 aí do coelho. Essa aqui, ó, dá uma 140 do coelho, 104 do avestruz. Aqui dá uma 0,33 da cobra. Aqui, ó, dá uma 724 aí da cobra, 247 do elefante. Aqui, ó, 108 da águia, 180 do peru. Aqui dá uma 0,60 do jacaré. Aqui, ó, 0,72. Como é que eu tô na varanda aqui, ó, uma zoeirada danada. Dá uma 270 do porco. Vou jogar de novo a 0,11. E aqui dá uma plaquinha do chevette, né, 978. Aqui, ó, 866 do macaco, 688 do tigrão, 0,50 do galo, 877 do peru, 845 aqui do elefante, 458 do jacaré. Esse dia tá chovendo, velho, né? São as águas de março fechando o verão, né? Aqui, ó, 162 do leão, 621 da cabritinha, que é a número 1 aí da Sônia. É isso? Então, de acordo com os resultados, ó, eu vou com o marido da vaca agora. Touro com 82, leão com 61, urso com 90, porco com 70 e borboleta com 14. E essas daí são as centenas. E eu, talvez, também, quem sabe aí, meu jacarezão, né? Muita água, né? Um 0,60 aí, talvez, seja uma boa. Aí, ó, alguns grupos de dezenas, mas uns tiers de grupo. E a água rolando. E nas milhavos, 0,782 aí do touro, 5,561 do leão, 11,90 do urso, 22,70 do leoporco e 0,14 aí da borboleta. Tá aí, ó, a água rolando e rolando, tá aqui. Ó, ó. Deixa as águas rolando. Não, vou parar que é... Não. Forte abraço a todos aí. E... Boa sorte, velho.